Olá, mais de 2.500 objetos pessoais que fizeram parte da carreira do ex-jogador Pelé podem ser vistos pelo público. Foi inaugurado em Santos, no litoral do estado de São Paulo, o Museu Pelé. Entre as peças em exposição está a réplica da taça Julie Rimet, entregue pela FIFA a Pelé na conquista do tricampeonato mundial em 1970. Veja como foi a cerimônia de inauguração que teve a participação do vice-presidente da República, Michel Temer. Bom, nesse ano em que o Brasil promove a sua segunda Copa do Mundo, nosso país está ganhando esse museu em homenagem ao rei Pelé, ao nosso rei do futebol. Bem aqui na cidade de Santos, que abriga o time que o revelou para o mundo. E falar em Pelé é falar numa história, uma história muito emocionante, porque o Pelé já foi um desses meninos, já foi um desses meninos aí simples, criativos, um talento, com o gênio nos pés. Mas ele começou assim, bem pequenininho, a gente está fazendo agora uma foto em que o Pelé está junto com essas promessas, né? Promessa que um dia ele já foi. Ok? Muito obrigada, muito obrigada aos meninos da vila. E como eu disse, vocês vão ter lá dentro do museu muitas histórias da vida do menino Pelé. E essa história tem muitos lances emocionantes. É uma história capaz de inspirar muita gente, hoje e sempre. E aí E aí E aí E aí E aí Era uma vez um menino que nunca sonhou em reinar, mas foi seu destino, nasceu pra brilhar, E hoje rei, tem tanta história pra contar, naquele talento era tão fácil ser feliz, bola de meia nos seus pés, ensaiando seus gols, violés, E a torcida imaginária já gritava pra ele ouvir, vai menino, joga a bola, pra alegrar nosso país. E assim foi feito, nos deu tantas emoções, e uniu com um gesto forte, tantos corações. Cidadão do mundo, rei de todas as nações, espalhando muita paz, inspirando gerações. O homem cavaleiro, muitas glórias conquistou, com sua força e sua fé, nos mostrou que bonito é. O coração verde, amarelo, e calção azul, anil, hoje o rei, tem seu castelo, é mais um gol entre os mil. Tem mais de mil, mais um gol no meu Brasil. Que lindo, nossa, que emocionante, que emocionante ver essa história aqui, né? E esse museu é mais um gol, é um gol da nossa cultura, da nossa tradição, é um gol da nossa tradição de boleiros, que somos todos, né, brasileiros, todos boleiros. Então vamos dar início agora aos pronunciamentos desta manhã. Eu quero chamar agora o pronunciamento da torcedora número um do Brasil, a presidenta Dilma Rousseff. Ela gravou uma mensagem especial para o rei Pelé. A inauguração deste museu é um ato de grande simbolismo e reconhecimento. Perpetuamos aqui a memória de um dos nossos mais ilustres cidadãos, justo quando, aqui no Brasil, realizamos a Copa do Mundo, evento maior do esporte que transformou Edson Arantes do Nascimento no nosso rei Pelé. Os feitos de Pelé estão na nossa história e na memória do povo brasileiro, tão apaixonado por futebol. As novas gerações e os visitantes do Brasil e do mundo merecem conhecer essas façanhas imortais. Façanhas de um jogador completo. Pelé conduzia a bola com as duas pernas, driblava com as duas pernas, chutava com as duas pernas, fazia gol de bicicleta, tudo isso e também cabeceava com perfeição. Como se não bastasse, quando precisava, ainda virava goleiro. Era generoso, colocava os companheiros na cara do gol. Pelé fez muitos gols. Para ser mais exata, 1.281 gols, número que faz dele o maior artilheiro da história do futebol. O número de gols impressiona, mas como dizia Carlos Dumont de Andrade, o difícil, o extraordinário, não é fazer mil gols como Pelé, é fazer um único gol como Pelé. Suas façanhas não se restringem ao universo do futebol, porque ele já foi eleito mundialmente o atleta do século XX, de todos os esportes. Eu acredito que Pelé é o atleta de todos os tempos. Além de um atleta extraordinário, ele é também a representação de alguém que superou preconceitos, em uma época em que as oportunidades para um menino negro e pobre eram muito menores que aquelas que existem hoje. Foi graças à sua genialidade com a bola que esse menino conquistou o seu lugar de destaque no Brasil e no mundo. Saiu de três corações, na minha querida Minas Gerais, para nos encher de orgulho. Das inúmeras conquistas de Pelé, ao longo da sua tão premiada carreira, uma delas, certamente, é ter se tornado um exemplo para tantos meninos e tantas meninas da periferia que jogam bola ou praticam qualquer esporte. Nada mais justo, portanto, que o Brasil faça esta homenagem e preservem essa história. Erguer este museu é celebrar uma grande e querida personalidade. Nosso craque maior merece ser reverenciado e suas façanhas merecem ser eternizadas, pois fazem bem a alma e mostram que a genialidade existe. Por tudo isso, Pelé, essa é uma justa homenagem que o meu governo e a sociedade brasileira prestam a você. Muito obrigado a todos. Com a palavra agora, nosso anfitrião, senhor Paulo Alexandre Barbosa, prefeito da cidade de Santos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Cumprimentar aqui o nosso presidente, Michel Temer, agradecê-lo pela presença, cumprimentar nosso querido governador Geraldo Alckmin, nosso rei, estrela maior, razão de ser, dessa festa, nosso querido rei Pelé, uma honra para a nossa cidade poder fazer essa festa, essa justa homenagem, rei. Cumprimentar aqui a ministra, Marta Suplicy, ministro Arthur Quioro, ministro de esporte, Aldo Rebelo, ministro do turismo, Vinícius Laje, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, Marcos Madureira, vice-presidente executivo do Banco Santander, em nome dele cumprimentar os patrocinadores e apoiadores desse importante empreendimento, cumprimentar o José Luiz Aranha Moura, que é diretor da AMA Brasil, que vai ser nossa parceira aqui na gestão do Museu Pelé, os deputados federais, Protogenes Queiroz, Nelson Marquezelli, Beto Mansur, Maria Lúcia Prande, nosso sempre governador de São Paulo, José Serra, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Samuel Moreira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, José Renato Nalini, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa, presidente do Tribunal Regional Federal, Fábio Prieto de Souza, prefeito de três corações, em nome de quem quero cumprimentar todos os prefeitos aqui, o Cláudio Cosme Pereira de Souza, terra do nosso rei Pelé, cumprimentar o nosso presidente da Câmara aqui, o vereador Sadal Nakai, em nome dele cumprimentar todos os nossos vereadores, vice-prefeito Eustácio Alves Pereira, o ex-prefeito Ed Santos, João Paulo Tavares Papa, nosso bispo, que veio aqui abençoar o nosso museu, o bispo de Ocesano, o Dom Jacir Francisco Braido, secretários de Estado, Davi Uipio, José Aurico, Marcelo Matos, Cláudio Valverde, Júlio Semeghini, os deputados estaduais, Luciano Batista, Bruno Covas, Thelma de Souza, o major aviador, Olímpio de Carvalho Mendes Neto, comandante da base aérea de Santos, a ex-presidenta da Costa Rica, a senhora Laura Tintila, é um prazer recebê-la, e dizer que Santos está dando sorte para a Costa Rica, viu, rei? 3 a 1 no Uruguai, já começou bem na Copa Costa Rica, tá? É a grande surpresa. Recebendo também a senhora Edith Indieborg, ministra da Saúde, Bem-Estar e Esporte dos Países Baixos, Holanda, cumprimentar aqui, meus queridos amigos, presidente da Federação Mexicana de Futebol, Justino, o campeão, e Eduardo Lee Sanches, presidente da Federação de Futebol da Costa Rica, seleções que Santos hospede e recebe com muito orgulho. E não poderia deixar aqui de citar, os ex-atletas, meus queridos amigos, Clodoaldo, Pepe, Edu, Lima, Dorval, Marçal, Negreiro, Zabel, Everaldo, Edevar, Sérginho, o Adilson, o Maneco, o Lala, o Nenê e o Rui de Ross. Compreitar a minha família, aqui minha mãe, Maria Inês, a minha esposa Vanessa, minha filha, minha rainha, viu, Gabriela, aqui, e dizer que hoje é um dia de grande alegria na nossa cidade. Santos tem uma história, que é uma história muito rica, que enche de orgulho a cada um de nós santistas. Seja por fatos marcantes e determinantes que partiram daqui para a construção do nosso país, nesses 468 anos, nós tivemos muitos episódios e fatos marcantes na história da cidade. Seja a proclamação da independência, que contou aqui com o grande patriarca da independência, o santista mais ilustre de todos os tempos, José Bonifácio de Andrade Silva, que completamos na última sexta-feira 251 anos do nascimento de José Bonifácio. seja pelo papel de Santos na abolição da escravatura. Em 13 de maio de 1888, quando a Lei Áurea foi assinada, três meses antes, Santos já não tinha mais nenhum escravo, fruto do trabalho de um grande líder, o maior líder político negro que nós tivemos, o primeiro deles, Quintino de Lacerda. seja por Santos abrigar a primeira Santa Casa de Misericórdia do nosso país, idealizada por Brascubas em 1543. seja pelo nosso porto, construído em 1892, e que hoje é responsável por praticamente um terço de tudo aquilo que se exporta no nosso país. Nós temos uma história muito rica. E eu não tenho dúvida que hoje o capítulo que todos nós estamos escrevendo nessa manhã é um capítulo que ficará para a eternidade na história da nossa cidade. E essa história rica se cruzou em 1956 com a história de um menino simples, de um menino de família humilde, que chegou em Santos em agosto de 1956 para jogar no nosso glorioso Santos Futebol Clube. Chegou em agosto de 1956, estreou em 7 de setembro de 1956. E adivinhem contra quem o Santos jogou? Foi dia 7 de setembro contra o Corinthians. Então teve que ser 7x1 o Santos em cima do Corinthians. E o Pelé nesse jogo já, para mostrar o que veio, já guardou dois gols contra o Corinthians. Depois disso, vocês acompanharam, o mundo acompanhou a evolução da história desse gênio, desse mito, levou o nome de Santos para o mundo dentro dos campos, foi campeão mundial em 1962, campeão mundial em 1963, disputou quatro copas, 58, 62, 66 e 70. Foi um dos grandes ícones mundiais, é o maior atleta de todos os tempos. E naquela época, o governador Geraldo Alckmin, ele disse que Santos é privilegiada porque aqui foi feita a primeira PPP. Pelé, Pagão e Pepe. E o Pepe... E o Pelé, como todos nós sabemos, fez 1.281 gols, o maior artilheiro da história do Santos. E o Pepe, que está aqui, o canhão da vila... Cadê meu amigo Pepe? Pepe, o Pepe sempre fala, tem uma frase... Tem uma frase do Pepe, que eu acho que é muito emblemático, que o Pepe disse que ele foi o primeiro artilheiro da história do Santos, porque ele é ser humano. O Pelé é de outro planeta, provavelmente do Saturno, não é isso? E é a grande verdade, é uma história, uma trajetória repleta de conquistas. É difícil a gente ir a algum lugar do mundo, visitar algum outro país, falar que é brasileiro e não ter uma vinculação do Pelé. Não se falar do Pelé, não se fala do Brasil sem o Pelé, não se fala de Santos sem o Pelé. Pelé emprestou todo o seu prestígio e projetou a nossa cidade, o nosso país, mundo afora. Por isso, é muito importante que a gente possa promover essa cultura do reconhecimento, da valorização dos grandes personagens da nossa história. Nós sabemos que muitos personagens, muitas personalidades, mundo afora, têm o seu museu. Muhammad Ali, William Shakespeare, Picasso, essa é uma cultura mundial e é muito importante que o povo brasileiro tenha a dimensão da história do Pelé, da importância do Pelé para o mundo. E é fundamental esse passo que nós estamos dando hoje. A partir do momento que a cidade decidiu fazer o Museu Pelé, muitas outras cidades no mundo, é bom que se diga, queriam sediar o Museu Pelé. O Pelé teve convite para levar esse museu para a Alemanha, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a Ucrânia, para diversos países. E diversas outras cidades no Brasil tinham esse mesmo objetivo, esse mesmo sonho. E o Pelé foi decisivo no sentido de manter esse museu na sua casa. A história desse museu é uma história longa. Está aqui o ex-prefeito Beto Mansur, que teve a iniciativa lá atrás de instalar o museu no emissário submarino. Infelizmente, por impedimentos legais, não foi possível fazer o museu naquele local. Isso foi uma frustração para o Pelé, para a cidade, para todos nós. Depois disso, nós temos aqui o ex-prefeito Papa, que desenvolveu um processo de revitalização do centro histórico da nossa cidade. E teve a iniciativa de trazer o museu para esse local, para essa região e iniciar esse processo. E contou o apoio de muitos para isso. Está aqui o governador José Serra. Esse prédio era um prédio do governo do Estado. E foi cedido, através de um projeto de lei, ao município, doado ao município de Santos. Tive a satisfação de, enquanto deputado, votar nessa lei. Foi encaminhado à Assembleia pelo governador José Serra. E não há dúvida que foi feita a melhor escolha, o melhor local para que a gente possa instalar esse museu. Um local que une o passado, a história da nossa cidade, ao futuro. Esse é um prédio de 1872. Aqui funcionou a Prefeitura Municipal de Santos, a Câmara Municipal de Santos. Esse prédio foi completamente recuperado, toda a parte externa, as fachadas, que remontam a uma época dos tempos áureos, do café, da pujança, do desenvolvimento econômico da nossa cidade. O Valongo, que é um bairro emblemático para a nossa cidade. Muitas famílias santistas começaram a sua história na região central. Anteriormente, essa região era muito habitada. Eu mesmo sou um exemplo disso. Meu pai chegou aqui em Santos, vindo das Minas Gerais, também lá do Jequitinhonha, com um ano de idade. Meu avô chegou aqui para ser lixeiro da Prefeitura Municipal de Santos. Meu pai foi engraxate de sapato e construiu a sua vida e a sua trajetória no comércio cafeiro, aqui na nossa cidade. E Santos é a terra da caridade, Santos é a terra da liberdade, Santos é a terra da oportunidade. E hoje, nós estamos diante de uma grande oportunidade. Oportunidade essa de realizar aqui uma nova PPP. Se Santos fez a primeira, hoje nós temos a chance de fazer a melhor PPP do Brasil, que é o Pelé, é o petróleo com a Petrobras aqui do lado, é o nosso porto revitalizado, é o nosso porto crescendo e se desenvolvendo. É uma janela de oportunidade para que Santos possa crescer e se desenvolver cada vez mais, enfrentando um novo ciclo de desenvolvimento econômico. Isso só é possível por essa união de esforços, por essa soma de esforços. Santos certamente vai ter um outro patamar em termos de turismo internacional com a entrega desse equipamento que será um dos mais vitados do Brasil e do mundo. Eu digo sempre que o Pelé, dentro dos campos, levou o nome de Santos para o mundo. Com o museu, ele vai trazer o mundo para Santos, para conhecer essa história que aqui será imortalizada. E para isso é muito importante que a cidade se prepare da forma como vem fazendo. Para chegar ao museu, nós não vamos ter problema, viu, rei? Aqui nós vamos poder chegar por terra, nós temos aqui uma ciclovia na porta do museu, quem quiser vir de bicicleta. A duas quadras, nós vamos ter o VLT sendo entregue em poucos meses. Temos a caminhada pelo centro histórico, para aqueles que preferem caminhar. Por ar, nós vamos ter aqui diversos helipontos com a Petrobras e outros mais. Vamos ter o futuro aeroporto metropolitano do Guarujá na base aérea de Santos. E por mar, nós temos aqui o maior terminal de passageiros de cruzeiros marítimos do Brasil. Mais de 1 milhão e 200 mil passageiros por temporada, além das novas embarcações de Guarujá a Santos. A cidade se prepara para o futuro, se prepara por essas oportunidades que vão surgir. E nós só temos a agradecer, agradecer muito a todos que se envolveram. Esse foi um trabalho feito a muitas mãos, com muita dedicação. Agradecer as empresas parceiras desse projeto. Nós tivemos aqui a contribuição de 30 empresas que apoiaram 60% dos recursos que nos levaram a construir e equipar esse museu, vieram da iniciativa privada. Agradecer substancialmente ao governador Geraldo Alckmin, que não poupou esforço para que o museu pudesse ser entregue como homem de bom gosto, santista que é. O Geraldo diz o seguinte, que ele fala, Paulinho, tem que me arrumar um kitnet em Santos, porque toda semana eu estou aí. O museu é mais um motivo para a pessoa se instalar na cidade, governador. A pessoa vai ficar cada vez mais aqui. Dizer e agradecer muito ao presidente Michel Temer, e faço isso não só em nome de Santos, mas de todos os prefeitos da Baixada Santista, porque essas grandes obras que estão sendo feitas, as que serão viabilizadas, contaram com apoio restrito, dedicação total do presidente Temer, que tem sido embaixador da nossa região, junto ao governo federal. Agradecer muito os trabalhadores para que a gente pudesse cumprir esse prazo, entregar essa obra durante esse período da Copa do Mundo. houve um esforço, uma dedicação dos operários, funcionários, de todos aqueles que se envolveram para que a gente pudesse cumprir essa missão. E, por fim, agradecer fundamentalmente ao nosso Rei Pelé. Obrigado, Rei, por acreditar na capacidade de trabalho da nossa equipe, por acreditar na missão que nos foi dada de entregar esse museu na Copa, que está sendo cumprida no dia de hoje. Você fez milhares de gols em toda a sua carreira, mas me permita a ousadia para dizer que esse é o gol mais importante, porque ele vai imortalizar todos os 1.281 gols, todas as suas conquistas, e nós vamos, o mundo que conhece a história do Pelé, as suas conquistas, terá nesse espaço tudo isso imortalizado para essa e para as próximas gerações, servindo de exemplos para as nossas crianças, para os nossos jovens e para todos os brasileiros. Por fim, Pelé, quero te dizer que você é chorão, emotivo, já vi que você está com o olho aí cheio de lágrima. Eu sei que hoje é um dia de muita felicidade para você. Eu sei o quanto você sonhou com a entrega desse museu que nós estamos viabilizando hoje. Mas a sua alegria, ela só não é maior do que o orgulho do povo santista. Que como você fazia... Nesse momento, para concluir, nosso povo santista está fazendo como você fazia, estufando o peito e dizendo, o Museu Pelé é para São Paulo, é para o Brasil, é para o mundo, mas ele está em Santos, o Museu Pelé é nosso! E, prefeito, os corintianos são bem-vindos também, né? Podem vir também, tá? Já vão dar de cara, então, com aquele registro dos sete gols, né? Não, mas... Vamos, então, agora, né? A gente viu que essa obra do Museu Pelé é o resultado do trabalho, da dedicação de muita gente, esse trabalho tem que ser homenageado, então, não poderia faltar o agradecimento especial a quem tornou esse sonho possível. Eu gostaria de convidar aqui ao palco Cristina da Silva Meira. Ela trabalhou como técnica de segurança e edificações e agora vai receber a homenagem do prefeito Paulo Alexandre Barbosa em nome do time de colaboradores aí que suou a camisa para fazer esse castelo do Rei Pelé, trazer isso para a realidade. Cristina, sua homenagem. Obrigada. 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 E agora o prefeito Paulo Alexandre Barbosa vai entregar réplicas do Museu Pelé ao vice-presidente Michel Temer, ao governador Geraldo Alckmin e também ao rei Pelé. E essa é uma homenagem de todos os santistas. Obrigada. 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 Agora a gente vai dar sequência aos discursos. Vamos ouvir o senhor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o presidente Michel Temer, aqui representando a nossa presidenta Dilma Rousseff. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Saudar aqui toda a sua família, e aqui presente, prefeito anfitrião Paulo Alexandre Barbosa, Vanessa Barbosa, vice-prefeito Eustásio Alves, presidente da Câmara, o vereador Sadal Nakai, ministros de Estado, Marta Suplicy, Arthur Quioro, Vinícius Lages e Aldo Rebelo, ministro do Esporte, presidente da Assembleia, deputado Samuel Moreira, desembargador José Renato Nalini, governador José Serra, presidente do BNDES, um dos patrocinadores, Luciano Coutinho, Marcos Madureira, vice-presidente executivo do Banco Santander, também um dos patrocinadores, deputados federais, estaduais, secretários de Estado, amigas e amigos. Uma palavra breve, mas dizer da alegria de vir hoje a Santos. Nós, a República, o Paulinho lembrou aqui do Zé Bonifácio, Andrade Silva, da independência do Brasil, e depois a nossa República tem 125 anos. Mas nós temos, desde 1958, portanto, há 56 anos, um rei, quando Pelé foi coroado nos campos da Suécia. Então, parabéns, Pelé, uma grande alegria. Pelé é... Hoje nós estamos na Copa, aqui no Brasil, Pelé é o senhor Copa. Quatro Copas do Mundo. Três, o Brasil campeão mundial. Pelé virou sinônimo de excelência. Quando alguém é muito bom, fala, fulano é um Pelé. Virou uma emulação para todos. O Mário Covas, que é de Santos, torcedor fanático do Peixe, quando alguém era muito bom, ele dizia, Geraldo, esse é da Vila Belmiro, viu? Esse é da boa escola da Vila Belmiro. E eu me lembro, desde menino, com meu pai, aquele ataque Michel Temer, fantástico, né? Dorval, Mengalve, o Coutinho, Pelé e Pepe, né? Era uma coisa maravilhosa. E o Brasil é a terra do futebol, né? De futebolistas maravilhosos. Lá atrás, Frederach, Zizinho, Heleno, Leônidas virou até nome de chocolate, o diamante negro. Vindo até hoje, Neymar, Oscar, a seleção inteira. Mas disse bem o Pepe. O Pelé é de outro planeta, né, Paulinho? E essa genialidade, genialidade, precisa ser preservada. Este museu coloca Santos ainda mais no circuito internacional. Internacional. Importante para São Paulo, para o Brasil e para todos os amantes do futebol. Nós estamos terminando aqui o VLT. Vamos, daqui em agosto, já operar o veículo leve sob trilhos, ligando São Vicente Santos até Conselheiro Nebias. E vamos, em seguida, trazer até o Valongo. Então, nós teremos uma estação do veículo leve sob trilhos aqui, a duas quadras daqui. E esse museu vai ajudar a revitalizar toda esta região. Dentro de 10, 15 anos, isso aqui vai ser uma outra região aqui em Santos. E São Paulo, o governo do Estado, ficou feliz em poder participar desta grande obra doada pelo Estado no tempo do nosso governador Serra e que nós também participamos. E ficou uma beleza. Os melhores museus do nosso país. Parabéns a todos. Viva Pelé! Agora, com a palavra, o vice-presidente da República, o senhor Michel Temer. Olha, governador, e Pelé, e meu prezado Paulo Alexandre, eu vou tomar a liberdade de não mencionar as várias autoridades, porque a primeira constatação que eu faço aqui, Pelé, e isto em homenagem a você, é o número de autoridades constituídas que estão aqui. É um número infindável. Eu levaria mais ou menos uns 15 minutos para enumerar todas as autoridades que vieram homenageá-lo. Do governo dos municipais, do governo estadual, e do governo federal, e dos vários poderes do Estado. Por isso, eu tomo a liberdade de, em seu nome, cumprimentar a todos. E dizer que, na verdade, além das autoridades constituídas, Pelé, está aqui o povo, não é? O povo de Santos, o povo de São Paulo, o povo do Brasil, está o coração do Brasil para homenagear este momento em que se inaugura o Museu Pelé. E aqui comigo estava pensando, interessante, como nós, brasileiros, no geral, nós não prezamos as nossas tradições e não marcamos instantes e pessoas que foram marcantes para a nossa história. E, agora, quando eu vejo, Paulo Alexandre, que se inaugura este museu, que, como você disse, terá uma repercussão não apenas nacional, mas internacional, eu vejo que está marcado para o futuro, porque daqui a 100 anos, Pelé, daqui a 200 anos, quando alunos de escolas médias e superiores vierem a Santos e visitarem este museu, vão verificar que o seu nome está inscrito definitivamente na história do Brasil. Portanto, é com uma satisfação extraordinária que eu também, em breves palavras, governador Geraldo Alckmin, eu quero me incorporar a todos aqueles que saúdam a presença de Pelé no esporte brasileiro. Agora, eu vou dar um dado adicional, viu, Paulo Alexandre, você mencionou o fato de que, num dado momento, eu pude colaborar para que várias obras viessem aqui para a Baixada Santista. o Beto Mansur acena positivamente com a cabeça, porque, quando me procuraram os prefeitos da região, especialmente o Paulo Alexandre e todos, eu fui, era tentativa de colocar a região no chamado PAC mobilidade, ou no PAC 50 bilhões. Quando eu fui, que só era, digamos assim, só se incorporaria a esse PAC, aqueles municípios, com mais de 700 mil habitantes, muitos deles aqui não têm esse número, mas no final de semana e durante as férias, tem um milhão e meio, dois milhões de pessoas. E quando eu fui à presidente Dilma para postular, para advogar a tese, eu não levei dois minutos, porque o argumento definitivo foi o seguinte, presidente, a senhora sabe que aquela região, Santos é a região, é a região do Pelé. Ela disse, Temer, vamos fazer. Chamou a Miriam Belchior e disse, vamos colocar esta região no PAC mobilidade e no PAC 50 bilhões. Deve-se a você, Pelé. De modo que você produz efeitos extraordinários. E o efeito que você produz exatamente no dia de hoje é fazer com que todo o coração de todo brasileiro se volte para a Copa do Mundo. Porque há uns renitentes, um outro que critica, e quando nós vemos a sua imagem, levando a imagem do Brasil para fora, e agora, fruto, eu sou testemunha do momento em que o Brasil trouxe a Copa para o nosso país, e sou testemunha das Olimpíadas em 2016, quando o Pelé lá esteve, interessante, Marta, que havia autoridades de todo mundo, desde o presidente dos Estados Unidos até presidente dos mais variados países. E lá, quem mais fazia campanha pelo Brasil e foi um dos vencedores para trazer as Olimpíadas para o Brasil foi o nosso rei Pelé. De modo que, quando você recebe, Pelé, esses aplausos entusiasmados, você os receba como uma homenagem do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, mas especialmente de todo o povo brasileiro. Você pode verificar o que disse a presidente Dilma Rousseff a seu respeito. Foram 1.281 gols. E o Paulo Alexandre acrescentou mais um, portanto, 1.282, que é a inauguração do museu de hoje. De modo que eu quero, com muito agrado, não é? Com muito agrado, e há pouco eu conto a vocês, o governo hoje perguntou qual é o seu time. Eu disse, olha, em princípio é o São Paulo, mas eu prefiro hoje ser Pelé. De modo que hoje eu sou Pelé, porque Pelé é a representação de Santos e do Brasil. Meus cumprimentos, Pelé. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Bom, então vamos agora fechar com chave de ouro os nossos discursos. Eu convido o grande homenageado desta tarde de hoje, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Melhor parar, senão daqui a pouco eu já vou chorar aqui. Poxa, muito obrigado. Aproveito a palavra de início do nosso querido prefeito, que é o dono da casa, que é o prefeito Santos, e todos que estão presentes. Aproveito para aproveitar as pessoas que foram citadas aqui, porque eu não quero cometer injustiça e esquecer de algum nome. Então, todos que foram citados aqui antes da minha vinda, eu quero agradecer, mas o que eu agradeço mesmo é a Deus por me dar saúde de poder estar recebendo essa homenagem aqui. É evidente que é importante quando os nossos amigos brasileiros, a maioria, diz o seguinte, a pessoa, enquanto em vida, às vezes é criticada, às vezes menciona algumas coisas que foram feitas erradas, que é do ser humano, aí depois que morre, Ah, era tão bom, não é? Era uma pessoa maravilhosa, como que foi? Então, eu agradeço a Deus por estar aqui, em vida, com saúde, recebendo essa homenagem de todos vocês, da minha parte, da minha família que está aqui, minhas duas filhas, minha irmã, minha namorada, os amigos que estão representando, os batalhadores que tiveram comigo nas nossas lutas na Europa, os jogadores que estão aqui, porque nós tivemos muitos que já não estão aqui, tenho certeza, estão no céu observando esse momento. Eu tenho certeza disso, porque eles também fizeram parte desse momento da minha vida. E eu não vou, não quero me alongar muito, porque daqui a pouco eu começo a chorar, mas tem uma coisa que é importante eu dizer nesse momento, que quando o prefeito mencionou aqui da Suécia, que eu tinha 17 anos, que fui para a seleção brasileira, e a seleção foi para a Suécia, a primeira viagem que eu tinha feito de avião, fui com medo danado, e cheguei na Suécia, achando que todo mundo conheceu o Brasil. Puxa vida, gente, já pensou? Imagina vocês, alguns anos atrás, que não tinha muita informação, não tinha televisão, não tinha rádio de pilha, e aí a gente viajando, chegamos na Suécia, eu achava, pô, chegou a seleção brasileira, todo mundo conheceu o Brasil. E as primeiras broncas que eu dei nos caras lá, mesmo sendo criança, é que os repórteres chegavam, e falavam muito bem, alguns em inglês, e outros tentando falar espanhol, muito bem, Brasil, Argentina, Brasil, Amazonas. Eu ficava, falei, pô, será que esses caras não sabem que o Brasil não é Argentina, não é Amazonas? Então, para vocês verem como Deus é perfeito. Naquela época, ninguém conhecia o Brasil. Hoje, na inauguração do meu museu, nós estamos fazendo a Copa do Mundo aqui, e todo mundo está voltado para cá. Então, senhor prefeito, realmente é um presente de Deus. Então, pode estar certo, prefeito, que Deus está abençoando a nossa cidade. Foi daqui que eu saí. Muito obrigado. 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 Obrigado.